Olá, pessoal, sou o deputado federal Ivan Valente do PSOL de São Paulo e quero convidá-los a assistir ao projeto Ciência Cultura Vamos Brincar no canal Watch do YouTube. Essas iniciativas em que, no momento, vivemos tempos de negacionismo da pesquisa, da ciência, tempos de retrocesso civilizatório, iniciativas desse tipo, feitas por mestres e pela população participativa, a nossa juventude, são excelentes. Vamos valorizar essas iniciativas de conhecimento e saber. E esse pessoal já lida com isso há muito tempo, fazendo letramento digital, iniciação científica com apoio do CNPq. porque eu testemunhei o excelente trabalho que eles falam. Vamos prestigiar esse pessoal com o lançamento desse programa, que será no sábado, às 19h, no YouTube, com o programa Ciência Cultura Vamos Brincar. Vamos prestigiar a ciência e a participação, com o desenvolvimento de conhecimento e saber no Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí